Olha só, agora a gente vai conhecer a história de superação do Elvin. O Elvin é esse senhor aqui. Aos 45 anos, pessoal, ele passou pelo momento mais difícil da vida dele. Ele ficou cego, ele perdeu a visão. Mas mesmo com a limitação, ele conseguiu se adaptar e encontrou na arte milenar. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o tearo, isso aqui é o princípio da indústria. A partir disso aqui, que começou-se a produzir tecidos em maior escala e tudo, e o mundo mudou. E ele achou nessa arte milenar, nesse trabalho milenar do tear, um novo significado para a vida. História que a Camila Rodrigues conta para a gente. As mãos na intuição vão encaixando as tiras de tecido. Uma técnica milenar, num instrumento rudimentar e histórico, manuseado pelo Elvin. Num talento descoberto há cinco anos, depois de ficar cego. Aqui, a ausência da visão não interfere na maestria do trabalho. Normalmente as tiras vêm para mim, eu estico e separo as cores. Minha mãe, eu só falo para ela, mamãe, quero cor fulano. Cor ciclano, aí eu ponho ali na produção, que fica tudo intercalado as cores do jeito que eu quero. Essa história de superação começa bem longe daqui. O Elvin morou por 18 anos na Bélgica. E lá, levou um tiro e acabou perdendo a visão do olho esquerdo. 11 anos depois, teve catarata, chegou a fazer uma cirurgia, mas pegou uma bactéria e ficou completamente cego. Em 2018, voltou ao Brasil e aqui em terras brasileiras, resolveu investir num sonho, literalmente. Primeiro dia que eu andei sozinho, eu e Deus e minha bengala. Vim bengalando lá de casa, aqui na minha mãe. Cheguei, era mais ou menos seis horas da manhã, ela até assustou. O que foi, meu filho? Falei, mamãe, tive um sonho. Deus mostrou um trabalho para mim, que é fazer tapete no tiado. Ela me leva lá. E ela foi e me levou. Nesse dia eu teci um tapete e tudo, mas foi sofrido, porque você parado, né? Quando você para, assim, aos 45 anos, você perde a visão. Aí você para de uma vez, assim, ou é difícil, viu, gente? Ai, a Daura nem pensou. Tratou logo de pôr para funcionar o tear que ganhou do marido há 50 anos e se tornou uma grande professora. Cheguei e falei assim, pois eu vou te ensinar agora. Aí ele pegou e entrou lá e até chorei. Ele teceu um tapete. Falou, mamãe, a partir de hoje o tear é meu e eu vou render minha renda que eu ganho um lousa. E a senhora ainda faz outras coisas e eu não faço. Falei assim, é, meu filho, mas você vai fazer. Elvin faz todos os processos até o tapete ficar assim, prontinho. Descaroça o algodão. Urde e leva bronca até hoje. As linhas roubam, assomam de marido. Não, não roubam nada, eu sei que tá com moleza. Sim, né? É assim, né? É. A gente ensina corrigindo mesmo. Aí eu peguei e falei pra ele, tem que ser assim, assim, assim. Aí ele falou, não, mamãe, a senhora que me ensina mesmo, a senhora, meus olhos, eu aceito. Ela me ensina, eu já aprendi a urdir, que é o lugar de pôr a linha ali. E ela, né, e ela pega, me ajuda a pôr no tiala aqui e tudo. Se deu alguma coisa errada, ô, mamãe. E ela, ok, vem cá, me ajuda e tudo. É a minha vida, eu mais ela, nós dois dá muito certo. Hoje, esse talento complementa a renda de casa. O comércio acontece na região, mas ele quer ir além. Eu tenho certeza que um dia eu ainda vou chegar até a exportar. Elvim também virou professor de TEAR. Alunos da Escola Municipal Paulino Inácio Rosa de Abadia de Goiás fazem da casa dele um ponto de referência histórica. A gente veio, né, ver uma máquina histórica, né, da primeira etapa da Revolução Industrial, o TEAR, né, que foi desenvolvido para tecer tecidos da indústria tétil, que foi muito valorizada na primeira etapa. É muito interessante a gente poder saber sobre isso no presente, uma coisa que já aconteceu e que é muito importante para a história da nossa humanidade. É, mas esse contato não fica só na evolução das máquinas. Essa geração aprende também sobre revolução interna, a chamada superação. O senhor Elvino, que, né, um deficiente visual, que ele mesmo disse que a deficiência visual não parou, que a deficiência não é um problema, e sim um modo. Uma coisa muito bonita, que ele acredita, superação, essas coisas, eu também super acredito, é uma coisa que você não pode desistir, né. E a repórter não poderia perder a oportunidade de ser aluna. O primeiro passo aqui. Você já dirigiu o carro? Já, dirijo, super bem, pelou de fuga. Mas esse carro é dramático. É. Só tem dois pedais, esse. Esse aqui? É. Aqui, ó. O seu pé esquerdo, o seu pé direito, lá embaixo, você tem que pisar nele, nos dois. Aí você pisa. Aqui, ó. Ele tá pro pé direito. Ah. Pisa lá. Pisei. Aí ele abriu aqui, ó. Aí você vai pegar a tira aqui, ó. E passar lá dentro. Isso, vai passar e pegar lá do outro lado. Tá, peraí então. Peraí só um minutinho. Aqui, ó. Você vai segurar aqui pra mim que agora você vai ser repórter por um dia. É, então pronto. Peraí. Agora passa lá. Tem que passar entre os fios aqui. Isso, é. Aí no meio aí. Você tá pisado, né? Não pode... Tô, tô pisado. Aí você vai... Nos anéis. Isso. Não, isso aí não pode usar anel, não. Aí eu puxo tudo aqui, né? Vai, puxa, puxa. Até pra ficar um pedacinho aqui, ó. As orelhinhas. Fez? Peraí. Ficou. Aí. Aí agora você vai bater aqui, ó. Puxa. Puxa a queixa. É isso. Puxa a queixa. Puxa. Agora... Não. Agora você pisa no pé esquerdo de lá. Aí agora você vai bater aqui de novo. Bate de novo. Aí vem aí, passa, atira de novo. Mas com o pé pisado, o pé esquerdo lá. Isso. Não atira não. Passa de novo, regula. Bate de novo. É, Camila, eu vou te falar um negócio pra vocês. Calma, calma, calma. Não, você pode mexer com... Você reporta mesmo, viu? Seu lugar tá garantido lá. Passei agora. Agora você vai bater de novo a queixa. Pisa o pé direito. Pé direito. Pé direito. Pé direito, aí. Bate de novo. Aí volta a tira lá de novo. Até acabar a tira. É. Isso aí. O que você achou aqui, tocando? Minha nota é de 0 a 10. Uai, eu vou te dar um 10 pra você. Aí, aí, ó. O fiandeiro que teve que se reinventar aos 45 anos de idade fez de um problema solução. Não foi e nem é fácil. Mas como ele mesmo diz, é preciso continuar. Se tem vontade, vai em frente, porque deficiência não é problema. Eu falo pra vocês que não é, porque tem eu, tem a minha futura esposa, que ela é deficiente visual, e tem um filho dela que é especial, que é nossos olhos, e nós vive. Você não entendeu? Nós sai sozinho, nossos olhos é ele, ele mostra o mundo pra nós. Você não entendeu? Nós sai pra comprar, fazer compra, e ele tá ali pra ajudar a gente. Deficiência não é problema. É você ter força de vontade de viver. Esse professor de tear ensina muito, principalmente a enxergar a vida. Hoje eu vejo a vida diferente. Hoje eu quero viver os minutos, tudo. Eu quero viver, hoje eu tenho vontade de viver, hoje eu tenho vontade de ter as coisas. E antes não. Eu vivia num mundo, assim, de praticamente ilusão, você entendeu? Mas hoje não. Hoje eu sei, hoje eu sei dar valor no meu trabalho, que é aqui, ó. Meu teatro, você entendeu? Hoje, hoje o que eu ganho com ele e tudo, entendeu? É tão bonito você ver uma pessoa pegar o seu produto e falar assim, ó, você mesmo com a deficiência e fazer, ó, é lindo demais. E hoje eu tenho vontade de viver. Pra falar a verdade, eu tenho muita, muita, muita mesmo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto